Boa tarde, família MPP. Tudo bem? Está se preparando para a E.A. e não consegue aprender matemática? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de correções. A nossa série de aulas de correções de provas anteriores da E.A. Tudo lindo? Olha aí na telinha, sem ler o ler. Gabarito E.A. matemática, primeira de 2019, parte 1. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Repete aí na sua casa. Para cima deles. É isso aí, pessoal. Você tem que repetir na sua casa. Para cima deles. Eu tenho certeza que juntos somos mais fortes. E juntos conseguiremos essa tão sonhada vaga. Legal? Lindo demais? Recadinhos de sempre, pessoal. Baixe o material da aula. E se inscreva em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. Beleza? Somos mais de 500 mil inscritos. E você tem que fazer parte dessa equipe. Desse time vencedor. Venha fazer parte da equipe que mais aprova no Brasil. É muito fácil. É só você clicar no botãozinho que está aqui embaixo. É vermelho. Inscreva-se. É muito simples. É dois cliques. Você vai clicar no botãozinho vermelho. E depois você vai clicar no sininho. Clicando no sininho. Você está ativando as notificações. E sempre que rolar um vídeo aqui no canal. Vai chegar o aviso para você. Legal, legal, legal. Todo lindo? Legal, está aqui. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Vamos dar início à nossa correção. Então, pessoal, como é que funciona? Antes que você comece a reclamar. Abre o berreiro. Sempre dividimos a prova da EA em quatro partes. Para ficar suave. Então, hoje começa a parte 1. Aí semana que vem é a parte 2. E assim sucessivamente. Legal, vamos lá. Iniciando aqui a nossa correção. A tabela de dados brutos tem-se as massas em quilograma de 15 clientes de uma clínica médica. Organizando os dados desta tabela, pode-se verificar que a amplitude do rol em quilograma é, pessoal, sem quiri, quiri, corococó. Amplitude é muito fácil. Como é que a gente encontra a amplitude de um rol? Amplitude é a diferença entre a maior medida e a menor medida. É a diferença entre a maior e a menor. Então, olhando aqui, qual seria a maior medida? Seria o 91. Qual seria a menor? A menor seria, deixa eu ver aqui, 49. Então, amplitude é a diferença entre a menor medida da minha lista de dados. Então, vai ser 91 menos 49. 91 menos 49 vai dar 42. É isso? Olhando lá as opções. Cabarito. Letra brava. Então, simples assim. É a diferença entre a maior e a menor medida da minha lista de dados. Então, legal. Passamos aí pela primeira, zero trauma, né? Muito fácil. Vamos agora para a segunda questão. Dadas as matrizes. Aí ele pede para a gente o produto. Ele quer o produto entre essas matrizes. Então, vamos lá. Primeiro eu vou montar aqui as matrizes, né? É a matriz A vezes a matriz B. Está aqui. 1, 3, 2, 0. Essa é a matriz A. E eu vou pegar essa matriz e vou multiplicar pela matriz B. Que é 0, 1, 1 e 2. Multiplicação de matrizes, pessoal. Um processo bem mecânico. A gente vai multiplicar sempre a linha da primeira com a coluna da segunda. A linha da primeira matriz, a gente vai multiplicar sempre pela coluna da segunda matriz. Então, pega a visão. É um processo bem mecânico. Vamos lá. Primeiro passo. Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Aí, pessoal. Como é que a gente vai efetuar esse produto? Vai ser o primeiro da linha com o primeiro da coluna e o segundo da linha com o segundo da coluna. Simples assim. É um processo bem mecânico. 1 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 1 vai dar 3. 0 mais 3 vai dar quanto? 3. Beleza. Aí, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Foi a primeira linha com a primeira coluna. Correto? Agora, a gente vai pegar a primeira linha e vai multiplicar pela segunda coluna. Primeiro com o primeiro. Segundo com o segundo. Sempre nesse sentido. Vamos lá. Como é que vai ficar ali a parada? 1 vezes 1 vai dar 1. 3 vezes 2 vai dar 6. 1 mais 6 vai dar quanto? 7. Já estou montando a minha matriz. Agora, a gente vai para a segunda linha. Aí, começa tudo de novo. Vou pegar a segunda linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Linha vezes coluna. Sempre. Aí, vamos lá. Primeiro com o primeiro. E segundo com o segundo. 2 vezes 0 vai dar 0. E 0 vezes 1 vai dar 0. 0 mais 0 vai dar 0. Beleza. Aí, começa tudo de novo. É um processo. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar a segunda linha e vai multiplicar pela segunda coluna. Primeiro com o primeiro. Segundo com o segundo. É muito mecânico o processo. 2 vezes 1 vai dar 2. 0 vezes 2 vai dar 0. Aí, eu somo. 2 mais 0 vai dar 2. Está aí a minha matriz. Olhando as opções, com certeza, o gabarito é a letra C. Molhando um pouquinho a palavra. zero trauma. Zero trauma. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Sejam A, B, C e D vértices de um quadrilátero convexo. A medida de uma de suas diagonais, ó, tranquilão, ó, vou montar aqui o meu quadrilátero, ó, A, menos 3,3, B, 3,1, viometria analítica, né? Ó, B seria 3,1, C seria 5,3 e D seria menos 1 e menos 2. Vamos lá. Vamos lá. Para achar a medida de AC, para achar o comprimento, né, a medida de AC, vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Como é que a gente encontra a distância entre dois pontos? Distância entre dois pontos, ó, muito fácil. É igual a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais, opa, mais, y1 menos y2 ao quadrado. Beleza? Essa é a formulazinha da distância, que determina a distância, né, entre dois pontos. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar de D1 essa distância AC. Beleza? Então, vai ficar D1 vai ser igual a raiz quadrada. Aí, eu vou fazer a diferença. É muito fácil, ó. Você vai pegar o x de 1. Ó, eu vou de C para A. Tanto faz de A para C, eu vou de C para A. Eu vou de C para o A. Eu vou pegar o x de 1 e vou diminuir do x do outro. Só que eu vou ter que elevar isso ao quadrado. Você não pode esquecer de elevar o quadrado. Então, vai ficar 5 menos menos 3, ó. Essa vai ser a conta. 5 menos menos 3, ó. Estou até fazendo a continha aqui para não ter gritaria. Isso aí é a mesma coisa que 5 mais 3, que é igual a 8. Beleza? Então, aqui vai ficar 8 ao quadrado. É a diferença. Fazendo aqui exatamente isso. É a diferença. Então, essa diferença deu quanto? 8. Eu já estou colocando o resultado ali direto. Mais o y de 1 menos o y do outro. Então, vai ficar menos 3, menos 3. Eu estou somando. Cuidado, eu não estou multiplicando. É matemática básica. Menos 3 com menos 3 vai dar menos 6, ó. Cuidado. Então, aqui vai ficar menos 6 ao quadrado. Isso aí é o resultado da diferença dos y. y de 1 menos o y do outro. Agora, a goiabada. D1, né? Chamamos de D1 essa distância. D1 vai ser igual a raiz quadrada de 64 mais 36. Ó, tranquilão. D1 vai ser igual a raiz quadrada de 100. E sabemos que a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Então, com certeza o nosso gabarito é a letra D. Agora, se ao calcular essa diagonal não tivesse ali o resultado, aí teríamos que fazer a diagonal BD. Porque ou seria uma ou seria a outra. Então, aqui a gente já se deu bem. Me dei bem aqui, né? Em outras palavras. A gente foi logo no que interessa. Então, não precisa calcular a distância BD. Tá? Então, a resposta é a letra D de Dada. Agora, se não tivesse a resposta ali, aí deu ruim. A gente teria que calcular a outra diagonal. Beleza? Vamos lá. Simbora. Olha aí a próxima questão. Para os pontos. Para que os pontos, perdão, sejam colineares, é necessário... Então, pessoal, não vou nem trocar ideia. Para ser colinear, palavra-chave, colinear, o DET tem que ser igual a zero. Então, o determinante dessas coordenadas tem que ser igual a zero. Vamos lá. Coordenadas do ponto A. X, 3 e 1. O último é sempre 1. Você não pode esquecer de colocar 1 ali. Menos 2X, 0 e 1. 1.C. 1, 1 e 1. Para calcular o determinante, eu tenho que repetir as duas primeiras colunas. Não é isso? Então, é só seguir a regrinha. Aí, pessoal, eu vou multiplicar em diagonal. A ida. A ida. Olha. A ida. Esse seria o produtinho da ida. Vamos calcular? X vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 1, vezes 1, vai dar 3. 1 menos 2X vezes 1, vai dar menos 2X. Então, a diagonal principal seria 3 menos 2X. Agora, vamos calcular o valor da diagonal secundária. Patentei aqui no matemática para passar de ida e volta. Então, a ida deu 3 menos 2X, que é a principal. Agora, vamos calcular a volta, que é a secundária. 3 menos 2X vezes 1, vai dar menos 6X. X vezes 1, vezes 1, vai dar X. 1 vezes 0, vezes 1, vai dar 0. Então, a volta seria menos 5X. Vamos lá. O que diz a regrinha? Determinante é a ida menos a volta. Ou seja, é a principal menos a secundária. Como ficaria ali? De uma forma muito tranquila. 3 menos 2X menos 5X. Isso não é o determinante. Então, esse cálculo tem que ser igual a 0. Tudo lindo. Vai ficar 3 menos 2X. Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Estou fazendo alguma coisinha errada aqui. Não está certo. 3 menos 2X mais 5X. Está certo, sim. Pensei que o inimigo ia agir ali. Letra de um lado, o número do outro. 3 mais 3X igual a 0. Agora sim, letra de um lado, certinho. O número do outro. X vai ser igual a menos 3 dividido por 3. O que vai dar menos 1. Tudo aqui. Gabarito. Letra bravo. Legal, legal, legal. Então, vamos lá. Próxima questão. Considere que o número de células de um embrião contado diariamente... Então, o número de células de um embrião contado diariamente desde o dia da fecundação do óvulo até o trigésimo dia de gestação, seja a sequência. 1, 2, 4, 8, 16. Então, já ficou muito claro para a gente que essa sequência é uma PG. Aí, vamos lá. A função que mostra o número de células conforme o número de dias é F. Tal que F de X é igual... Então, primeira coisa, pessoal. Toda PG... Ela é uma... Função... Exponencial. Toda PG é uma função exponencial. Então, de cara, eu já vou tirar daqui a letra B e a letra C. Porque a letra B é a letra... Perdão, vou tirar a letra B e a letra D. Porque a letra B é uma função do primeiro grau e a letra D é uma função do segundo grau. Então, com certeza, é a letra A ou a letra C. Aí, a gente tem que testar. Vamos lá. Vou testar a letra A. Qual é a função da letra A? F de X é igual a 2 elevado a X menos 1. Essa é a função. Função rima com substituição. Não é isso? O X representa o número de dias. Então, o X vai variar de 1 a 30. É exatamente isso que ele está falando aqui para a gente. O X vai de 1 a 30. Por quê? É o número de dias. Aí, você vai perceber o seguinte. Que quando eu substituir ali o X, vai bater exatamente com o número de células que ele está disponibilizando ali. Vamos lá. No primeiro dia. Pelo que ele está falando, no primeiro dia, teria que ter uma célula. Aí, vamos lá. F de 1. Aonde tem 1, eu coloco. No lugar do X, perdão. Aonde tem X, eu coloco 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1 menos 1. Só que 1 menos 1 vai dar 0. E todo o número elevado a 0 dá 1. Então, está batendo. No segundo dia. Pela sequência dele, no segundo dia. Teria que ter o quê? Dois embriões. Dois células. Células, né? De embrião. Seria... Teria que ter duas células de um embrião. Aí, vai ficar ali. Dois elevado a dois menos um. Que vai dar dois elevado a um, que é dois. Aí, você vai perceber que a modelagem, né? Ela vai bater certinho com os valores, quando substituir. 3 menos 1 vai dar 2. Dois ao quadrado, no terceiro dia. Quatro. Vê se não vai bater certinho. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Se você substituir os valores na letra C, não vai dar certo. Apesar de ser uma função exponencial, ela não vai estar de acordo com a modelagem. Na hora que a gente substituir, a gente não vai encontrar aqueles resultados. Então, a resposta correta é a letra A. Eu sei, pessoal, que matemática realmente é assim. Você vê o professor resolvendo com aquela facilidade. Aí, você começa a viajar, a falar várias coisas. Caramba, Marcão e Renato sabem muito. Pô, é muito inteligente. Enfim, são gênios. Cara, nada disso. Isso daí veio com o tempo. Veio com a dedicação. Veio com a prática. Entender, principalmente, que estudar matemática é um processo. É um passo a passo. E a maioria dos alunos não conseguem aprender matemática porque pulam etapas. Por exemplo, o cara... Vou dar exemplo dessa questão. O cara quer aprender função exponencial sem saber potenciação. Pô, não vai rolar. Como é que você vai saber exponencial se você não sabe potenciação? Não vai rolar. Não vai rolar. Então, são esses, passo a passo, que o aluno não tem paciência para fazer, é que prejudica ele. É que realmente prejudica. Na hora que você vai estudar, pô, essa matéria está chata. O cara pula. Aí, lá na frente, esse assunto que você pulou, pô, vai te fazer falta. Pô, não gosto de potência. Ah, depois eu vejo isso. Aí, tu pula. E quando chegar lá na frente, quando você se deparar com equação exponencial, função exponencial, você teria que saber potencia aí. Então, pessoal, uma outra coisa que eu sempre falo. Não tem como aprender matemática para concursos sem saber matemática básica. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist do nosso curso gratuito de matemática básica para você. Legal? E agora, para descontrair um pouco a nossa aula, até repetir esse depoimento, né? Eu coloquei ontem no aulão da ESA. É o depoimento de um aluno nosso, o Charleston. Olha que bacana. Bom dia, Marcão e Renato. Não me prolongando muito, queria agradecer pelo conteúdo que tive acesso. Nasci no Rio Grande do Sul. Fiz pela primeira vez a prova da ESA. E agora, estou classificado em 33 no Brasil. Obrigado pela participação. Charleston. Então, você foi um aluno, né? Que ele sempre acompanhava as nossas aulas no YouTube. E com o tempo, ele viu que ele tinha que ter algo mais. Aí ele fez o investimento no curso, né? Ele comprou o nosso curso específico da ESA. Decolou e com certeza foi aprovado. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Se você seguir o método, vai acontecer isso também com você. Legal? Então, Rapidex. Esse foi o nosso combustível. Agora vamos à nossa última questão. A área de um hexágono regular inscrito em um círculo de raio 6E. Vamos lá, pessoal. A área do hexágono... A área do hexágono... É 6 vezes... A área do triângulo equilátero. Tá legal? A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Pra você entender que L é igual a R, eu vou fazer o desenho aqui do hexágono. Ou tentar fazer. Ó, ficou meio torto. Caramba, ficou horrível. Deixa eu ver aqui. Isso é péssimo. É em desenho. Não vai ficar muito regular, né? Mas, enfim. É só pra você entender uma coisa. Ó. Por que que a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero? Porque todo hexágono regular... Todo hexágono regular... Ele equivale a 6 triângulos equiláteros. E o lado do triângulo equilátero é igual ao raio do círculo. O lado do triângulo equilátero é igual ao raio do círculo. Então, como ele me deu aqui o raio... Em outras palavras, ele me deu o lado. Então, é só substituir ali na fórmula. Então, vai ficar AH igual a 6 vezes a raiz de 6 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Zero trauma. Simbora. Vai ficar 6. Pou, pou. Vezes 6 vezes a raiz de 3 sobre 4. Tudo lindo. A área do hexágono vai ser igual a 36 raiz de 3 sobre 4. Pou, pou. 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 raiz de 3 centímetros. Opa. Quadrados. Olhando ali as opções, gabarito, letra, bravo. Legal? Então, pessoal. Essa foi a última questãozinha da nossa primeira parte. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sei que está estressante, está para todo mundo. A gente está aqui lutando, trabalhando bastante o nosso psicológico, mas estamos aqui firmes no propósito. E nunca deixe sair de você aquela vontade de vencer essa chama. Não deixe esse fogo apagar. Por mais que tenha dificuldade, vamos trabalhar isso na nossa mente. Tente fazer alguma atividade física, mesmo dentro da sua casa. Eu estou tentando aqui fazer isso também. Se você tem um animal de estimação, cara, abrace ele, dê carinho. Seja mais participativo dentro da sua casa, se você for casado. Aproveite esse momento para gerar mais aquela união da família. Porque, às vezes, nessa correria do dia a dia, do trabalho, a gente esquece um pouco da nossa família, da nossa esposa, do nosso filho. Então, aproveite esse momento para você ter mais esse contato com a sua família, mais amor, menos ódio. E, cara, eu tenho certeza que isso vai acabar e vai dar tudo certo. Basta você fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, isso vai acabar rapidamente e vai voltar tudo ao normal. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Se você está se preparando para a E.A. e quer um curso específico de matemática, se realmente você já ficou reprovado várias vezes no concurso da E.A., já até pensou em desistir do seu sonho por causa da matemática, está aqui a solução para o seu problema. E falou em E.A., falou comigo. É estar falando comigo, porque eu já fiz parte dessa instituição. Eu já sei os meandros que essa provinha cobra. Eu já sei os caminhos, os atalhos. Então, lá no nosso curso, a gente vai te ensinar o passo a passo para você ser aprovado no concurso da E.A. Tanto eu quanto o Renatão, a gente já tem experiência nesse concurso. E, com certeza, você vai decolar. E nesse curso interessante é isso aqui. Além do curso teórico, você terá acesso a quatro bônus. Está interessado? Quer ter mais informações? Clique aqui embaixo no link do curso, que você terá acesso a todas as informações. E se você tiver dúvida, entre em contato com a gente pela nossa central de atendimento, que também está aqui na descrição do vídeo. Está legal? É muito fácil. O nosso WhatsApp, você vai lá e, com certeza, vamos tirar toda a sua dúvida. E agora, pessoal, vamos trocar uma ideia. Já falamos do curso. Agora, vamos trocar uma ideia. Olhando as minhas redes sociais, várias pessoas, várias, reclamam que têm muita dificuldade em interpretar questões de matemática. Trocando uma ideia, semana passada, com o Renato, ele falou a mesma coisa. Pô, Marcão, realmente, tem muitos alunos reclamando disso. Aí, eu falei para ele, pô, cara, o que a gente pode fazer para ajudar esses caras? Vamos pensar em alguma coisa. Pô, eu sei que a gente já gera muito conteúdo aqui na internet. Em média, são 70 vídeos por mês. Pô, tem o nosso curso lá no site. Enfim. Pô, mas o que a gente pode fazer mais? A gente é muito crítico em relação a isso. A gente quer sempre fazer mais, dar o nosso melhor. E surgiu a ideia da gente fazer uma aula. É isso aí. Uma aula ensinando e interpretar questões de matemática. Então, indo direto ao ponto. Amanhã, dia 27 do 4, dia 27 do 4 de 2020, vai rolar um aulão. É o aulão IQM. O que significa IQM? Interpretando questões de matemática. Amanhã, resumindo. Vamos acabar de vez com essa objeção. Amanhã é o grande dia. Como é que você... Eu sei que você já está se perguntando. Marcão, como eu faço para participar? O que eu tenho que fazer para participar? É muito fácil. Basta você fazer sua inscrição no link que está aqui embaixo. É o link do aulão IQM. Está lá. Inscreva-se. É muito fácil. Você vai colocar o seu nome e vai colocar o seu e-mail. Apenas isso. Feito a inscrição, amanhã estamos te enviando o link da aula. Aí você tem que ficar atento ao seu e-mail, a caixa de entrada, a caixa de spam e ficar olhando ali. Geralmente, a gente manda esse link de manhã. Se não acontecer nada, se correr tudo bem, se Deus quiser, não vai acontecer nada. De manhã, a gente já está enviando para você esse link. Legal? A aula, se eu não me engano, vai ser à noite, às 19 horas e 15 minutos. A gente vai estar liberando aí o link para você. Beleza? Não, na verdade, não. Falei até besteira. Essa aula é fechada, né? Então, quando a gente enviar o link, já vai estar ali a aula rolando. Tá? Perdão. Então, na segunda-feira, quando chegar o link para você, você já vai ter acesso à aula. Tá? Falei besteira aqui. Então, quando enviar o link para você, você já tem acesso à aula e você realmente vai acabar de vez com essa objeção. Beleza? Faça a sua inscrição e amanhã fique atento ao seu e-mail. E agora, para a gente finalizar, tá aqui, ó. O fracasso é sucesso se aprende com ele. Exatamente. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é mais uma etapa do sucesso. Aprendemos muito com os nossos fracassos, né? Com os nossos erros. Só que tem aluno que ele não entende isso. Ele acha que todo mundo é culpado pelo fracasso dele. Menos ele. Essa é a verdade. O ser humano, em geral, né? Em algum momento da minha vida, eu também fui assim. Eu colocava a culpa em todo mundo. Tudo de ruim que acontecia na minha vida era por causa de alguma pessoa. E quando eu comecei a entender que o culpado era eu mesmo, cara, a minha vida decolou. Identifiquei aonde eu estava errando e dali pra frente a minha vida mudou. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo trabalhar com o que eu gosto, ganho dinheiro com isso. E o mais importante, eu consigo ajudar as pessoas. Então, é o que eu falo. Dinheiro é bom? Sim. Todo mundo gosta de dinheiro? Sem hipocrisia. Sim. Todo mundo gosta de dinheiro. Mas aqui no Matemática Pra Passar, antes do dinheiro, pra gente, vem as pessoas. Com certeza estão as pessoas. Então, quando nós começamos, nem site a gente tinha. Nós tínhamos apenas o canal. Não tínhamos nem noção de site. O site só foi criado alguns anos depois do canal. Então, primeiro veio o canal, pra depois surgir o site. Então, tínhamos a Matemática como meio, como instrumento, e tínhamos as pessoas como fim. Ou seja, a nossa finalidade sempre foi você. Sempre foi ajudar as pessoas. Então, pessoal, pra que eu tô falando disso tudo? Pra você canalizar e entender que o culpado é você. Você tem que canalizar isso na sua cabeça. Admitir isso, melhor dizendo. Identificar onde tá o erro. E tentar solucionar da melhor maneira possível. Beleza? Qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, que a gente troca uma ideia. Será um prazer conversar com você. Legal? Hoje temos mais um aulão à noite. Você é nosso convidado. Faremos uma aula de função exponencial. É só você acompanhar aí. Se você tá inscrito, vai chegar aí o aviso. Fique atento. E Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau.